Quem passa pela Praça Santos Dumont em Bebedouro logo à vista o maior avião exposto do acervo do Museu Eduardo Matarazzo, um DC-6A. O DC-6 foi um avião quadrimotor a pistões, construído pela Douglas Aircraft Company de 1946 a 1959, pretendido originalmente como um avião militar perto do fim da Segunda Guerra Mundial, foi modificado para competir com o Lockheed Super Constellation, no mercado de transporte de longo alcance. O DC-6A foi adaptado ao modelo original com maior capacidade de autonomia, assim como uma porta de grandes dimensões para o transporte de carga. Em 1957, foram comprados quatro aviões pela Lloyd Aérea, dentre eles o Papa Pauta Lima, Fox e Bravo. Logo, foram arrendados para a Paner do Brasil, sendo usados em linhas internacionais da Europa, África e América do Sul. Recomprado pela Lloyd, passou a ter uma configuração interna luxuosa. Uma crise financeira levou a ser adquirido pela Vast, que utilizou como avião de passageiros e, posteriormente, Carminho. Foi aposentado em 1974 e logo doado ao museu.